É hora de Andê aqui no Feminíssima e eu estou sendo salva nesses dias frios pelos térmicos da Andê. Ai, como é bom fazer camadas com eles, não é, Ana? Seja usar sozinho ou então por baixo de uma roupa, não é? São leves, confortáveis. E a gente se subterrinha. O João usa pra dormir. Ele coloca, já acorda, como ele estuda de manhã, já acorda pra escola com a blusa térmica, não precisa tirar toda a roupa. Claro. Como vocês veem, então, ó, tem infantil e tem adulto. Eu até pedi pra Ana trazer essa blusinha aqui pra vocês verem que ela não dá volume usando por baixo porque ela é bem slim, bem fininha, só que esquenta muito. Esquenta demais, é perfeito. Demais, não é? Ana, hoje temos novidade? Temos novidade. Vamos lá. O que é que temos hoje? Temos o vestido doce de leite. Que ficou lindo. Bem na cor do inverno, né? Esses tons marrons. Pois é, o marrom, os nudes, os doces de leite, eles voltaram com força total, não é? Eu acho muito chique. Eu amo. Eu amo, acho chique, adoro marrom. Tanto que eu e a Ana hoje estamos, ó, dando match aqui de marrom. Pois é, eu cheguei. As blusas estavam. Muita coisa bem, Serana. Muita coisa bem. Eu tô marrom, assim, ó, do cabelo. Tá muito em alta o marrom, essa paleta de cores que envolve o marrom. E ele é chique, não é? E, assim, ó, gente, diferente do que muita gente pensa, que o marrom pode envelhecer, não é? Que é uma cor pra pessoas mais idosas, não é? Não, é só a gente saber jogar com peças mais jovens que fica super bacana. Então, aqui, no caso, ó, eu usei o marrom todo com uma jaqueta mais estruturada. A Ana com um casaco, uma botinha. Cor sobre tom, dá pra fazer monocromático. Fica muito chique, né, Ana? A Andê também vai ter calças nessa cor. Já tem, não é? Já tem calça cardigan. Cardigan. Vamos ter a blusa cacharrel. Que é bárbara. E a cacharrel sem as mangas. Que a gente ama, né? Que foi ideia de quem, né? A gente sempre dá um pitaco, não é? Sempre adora. Gente, a Andê, a gente vale lembrar que preço de custo, um vestido desse, a gente usa inverno e verão. São aqueles básicos que a gente tem que ter no guarda-roupa e que a gente vai jogando eles conforme a estação e os complementos também. Um vestido desse, por exemplo, tu usa tranquilamente agora, quando entra a primavera, dá aquele calorzinho. O ano inteiro. Bota com um tênis, bota com uma rasteirinha que fica lindo. Perfeito. Não é? É isso aí. E preço de fábrica. É só chamar a Andê pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou então ir no showroom da Andê à tarde, ali no centro comercial do Lindóia Shopping, né, Ana? Isso mesmo. Tá? Ou a Andê também manda pra você. Você nem precisa ir até lá. Não.